Música Oi! Hum, nossa! Bem que o senhor disse que era bonitão, hein, seu Lupercio? Ah, não! Eu não sou seu Lupercio, não. O seu Lupercio mora aqui na casa do lado. Na verdade, eu sou o Rick. Muito prazer, tá? Ah, muito prazer. Dorei seu cabelo. Essa aqui é minha assistente, Violeta. Olá, tudo bem? O senhor é o quê? Corretor. Corretor? Corretor, sim, tá? Nós temos uma empresa de corretagem de móveis, tá? E a senhora veio aqui, dona Eleonora, né? Isso. Viu ver a casa. Ah, sim, sim! Eu vim aqui na China, gente. Eu tinha quase que eu me esqueço da casa. A idade faz isso. Não, mas no meu caso não é idade, não. Porque eu não tenho nem idade pra me preocupar ainda com a idade. É o contrário. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu compro vendo casas. Mas, enfim, essa casa, ela tá meio ruizinha, não? Não. Não é ruim? Não. Não é ruim? Apareceu, meio rápido. Não, não. É o seguinte, tá? Essa casa, ela é toda tapareada no corroído, tá? Ela é uma casa que é vintage. É a proposta dela, ela é toda puida, assim. Ela é bem puidinha, assim, corroída, assim, nas partes de baixo. Sim, é um estilo rococó, barroco, né? Contemporâneo. Porque parece que é um chapisco, mas aquilo ali é cimento queimado, né? A estrutura dela tá maravilhosa. É. Bom, sendo assim... Você quer ela ver? Eu quero, mas antes eu preciso fazer umas perguntinhas. Só um instantinho. Isso aqui é só enfeite. Eu não uso, normalmente, eu não preciso. Eu quero saber a antonomásia do logradouro. Ah, não. É que a gente não é de aleto. A gente é... A gente é português. Isso é português. É português. Por um primeiro que pareça, eu tô perguntando só qual é o nome da vila. É assim, simples. É, eu não... Eu não tinha escutado direito. O nome da vila. Ah, é a vila. É a vila. A vila? É, que é o nome do programa. Ah, mas aí fica de um pouco confuso, um pouco, né? Como se você chegasse no cartório e fosse registrar a criança e perguntassem qual é o nome. Aí você fala criança. Entendeu? Tem que ter um nominho. Tem que ter uma coisa que é presente. Mas não tem, né? Bom, vamos então. Você quer ir lá ver a casa? Vamos rápido ver a casa, porque eu tô precisando voltar pra prefeitura pra desenrolar o IPTU pro seu Luperce. Ah, você trabalha na prefeitura? Eu trabalho para a prefeitura. Olha, em que área? Todas. Mas eu trabalho mais com tributos fiscais, desenrolo de dívidas, essas coisas. Tudo bem? Nem te cumprimentei, Tireito. Deixa eu te falar. Senta aqui. Vem cá. É. Fica à vontade. Ah, lógico. Obrigada. Dá licença aqui, que aqui quem senta é o chefe, você é assistente, fica em pé tomando coelho. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Ele é honorário. Eu gostei muito do blazer, tá? Eu sou. Tô na verdade. Tô na verdade. Obrigada. Vocês são muito simpáticos. Seguinte, você trabalha na área do desenrolo, né? Isso. Eu queria saber se você tem como desenrolar o meu IPVA que eu tô devendo desde 94. Desde 94? Posso desenrolar tranquilamente, porque eu preciso da vistoria de 93, referente ao exercício de 92. Tá feita? Que é essa aí que talvez não esteja. Ah, sim. Porque quando o rapaz veio aqui fazer, ele foi debruçar pra poder fazer, eu assinar o documento, mas foi impressionante a decisão. Foi o quê? O prego furou aqui, ele morreu do teto. Não teve a ver com o carro, não tem problema. Isso aqui, pessoal. Isso é só um enfeite. Deixa eu ver. Eu tenho uma coisa pra oferecer ao senhor maravilhoso, que é fantástico o pacotinho. Eu trabalho com vários pacotinhos. Esse pacotinho aqui é IPVA, mais atestado de óbito, mais um piscal novo amarrado aqui, até a vistoria de 2019. São 500 reais, e eu faço, não sei, 492,50. Tô toda arrepiada. Eu tô vendo. Porque a senhora veio aqui pra poder conhecer a gente e salvar a nossa vida, né, Violeta? Conta assim pra gente, que a gente quer escutar mais sobre essa relação que a senhora tem com a prefeitura. É bonita a relação, porque eu libero muito o sistema deles, por exemplo, a pessoa vira pra mim e fala assim, cadê aquela multa que tava aqui? Aí eles brincam, ele é o Leonora com o meu. Aí o outro vira e fala assim, e aquele impostinho atrasado? Cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. Já sabem que eu posso... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, o Leonora, você já pensou em ser síndica? Da onde? Da fila. Daqui, daqui. Ô, pai, Zéi. Da boca vem pra cá, filma, um pô, pai. Ó, de cima. Tchau. 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 Tchau.